Muita mais vim aqui nesse... Vamos pegar uma faixa de merda de novo Pra pedir nada da... Onde? É aquela lopitela Que espuma Tem uma galopisita? Não Vamos pedir uma vez? Não, não dá, é longe daqui Muito longe Vou botar ele em mar se ele... Vou botar ele de novo Chegou lá, só não vieram de vir embora? É Ah não, aqui não tem porque não... Vamos ver o pessoal com o caminhão porque... Ah, ele já viu? É, eu só... Não sei se o pessoal já ou não... Não sei se... 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 Vou colocar aqui já que grava... Vou colocar aqui já... Vou colocar aqui já... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Ah... coldestos... Não sei se... Não sei se... Como que a terra se forma? Como assim, Isabel? Como que a terra se forma? Entendendo porque a areia se forma. Então, é. Mas a coisa... Mas é preta, não é? Não, a terra é material orgânico. É folha, árvore, foda-se, essas coisas. Ela apodreça e se torna terra. E aí tem, junto com isso, tem pedra que vai desmiuçando. E aí? 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vamos lá.